Pessoal, vamos aqui abrir o primeiro saco dos alevinos. Tem mil alevinos nesse saco. Já foi colocado aqui para pegar a temperatura, fazendo a aclimatação. Aí a gente vai fazendo esse processo aqui de mistura da água. A gente nunca derrama de uma vez, né? Depois a gente tem que sentir aí essa mudança levemente, para ele não sofrer aí pela questão dos intempéries, né? Pela questão da água também. Já está soltando aqui. Eita, que peixe, menino. É, pai, acho que tem uns seis mil, porque cinco mil eles botam um quebrazinho, mas eu vi que ele botou bem cheio mesmo. Botou bem cheio mesmo, né? Foi.